Mesmo com o número de mortos só crescendo em todo o país por causa do coronavírus, ainda tem muita gente que acredita que a Covid-19 não é uma doença tão grave. Além de matar, ela também pode causar sequelas irreparáveis. Quem sobrevive precisa tomar cuidado com alguns órgãos que podem ter sido afetados seriamente pela doença. Muitos acabam evoluindo com o quê? Miocardite, a insuficiência cardíaca, seja com fração de rejeição reduzida ou normal, arritmias, própria síndrome coronariana aguda, os famosos infartos e nem sempre são de causa obstrutiva, insuficiência renal, então esses pacientes acabam evoluindo com várias infecções de urina e nos casos mais graves ainda podem evoluir com uma necessidade até dialítica, né? Porque o rim perde por completo essa função. Um dos maiores prejuízos causados pela doença é no sistema respiratório. Por isso, no pós-Covid, o paciente precisa ter consciência da importância do acompanhamento de um profissional de fisioterapia, pois isso faz toda a diferença para que se possa ter uma vida normal outra vez. Esses indivíduos, geralmente, eles ficam com sequelas, tanto a nível estrutural quanto funcional. E aí, quando a gente fala de funcional, entra a importância do fisioterapeuta. Esses indivíduos, se eles não fizerem parte de um programa de reabilitação, provavelmente eles não vão conseguir ter essa recuperação total. E aí, o que adianta a gente investir tanto recurso, tanto tempo, dinheiro para esses pacientes saírem de uma UTI, por exemplo, se a gente depois não conseguir recuperar esse indivíduo para devolver esse indivíduo para a sociedade? Pacientes com histórico de problemas cardiovasculares precisam ter a atenção dobrada na recuperação. Aquele paciente que, com pouco esforço físico durante o dia a dia, sente falta de ar, cansa com subir e descer a escada, não está conseguindo manter a mesma qualidade de vida de antes. Então, você necessita buscar ajuda do profissional fisioterapeuta para uma avaliação. E esse profissional vai te dizer se existe alguma sequela. Ainda segundo a fisioterapeuta, cada paciente responde de forma diferente ao tratamento da doença. Por isso, é sempre preciso uma avaliação, caso por caso. Normalmente, a susceptibilidade de gravidade no paciente é do paciente que tem comorbidades. Esse paciente, ele aumenta ainda mais a inflamação dele durante o Covid. E o que acontece? A imunidade dele cai. Então, ele piora demais no pós-Covid. Então, ele precisa se reabilitar.